Meu menos da roça! Sou filho de José, ele tem o nome de minha mãe Minha vida é muito dura, todo dia corte seus a trabalhar Mesmo assim eu vivo, vivo com a esperança De que Deus te abençoe a minha mãe Um belo dia é... Maria! Maria! Uma certa moça Uma... Uma mulher em cima 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 É preciso ter cor, é preciso ter ação, é preciso recantar, sempre em paz do corpo. Maria, Maria, misturar a boa alegria. Aê, 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 a Te ver o que é a vida. Amém. Para, meu irmão. Para, meu irmão. Essa terra é santa. Esse sertão é seu. Sua vida muda agora. Coração do futuro. Recompensa a água, meu irmão. Seu instinto atrasado, já posso ver. Felicidade em sua vida, a partir de hoje, vai encontrar a Maria. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A vida do meu serpão 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 E a família sabe como é E o mesmo Eu vou fazer o pão e na lua O sol é cantando e a terra do lugar O meu serpente e o meu serpente e o meu serpente A vida do meu serpente e o meu serpente e o meu serpente e o meu serpente Violeta-gumma do Pesatã, Violeta-Galas resultante da возможhaaryn Rol rằng Ralph McRat Violeta-gumma do Pesatã, Violeta-Galas O que é isso? O que é isso? Eu não entendo por que de tanta felicidade De onde tem tanta alegria na sua terra O que tem de santo nesse sertão? A fé desse povo é que faz uma transformação Esse povo que reza Que reza por mim E quando ela cai Ele que esteja esquecendo a calma Que esteja passando quadrilha E rezando em profissão Então dança Maria Sua felicidade está aí Vem pertinho de ti Vem pertinho? Vem pertinho? Vem pertinho? Amém. 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 Amém! Ramiro Meiros vai cantar! Ramiro Meiros vai cantar! Jalho Meiros vai cantar! Fiz o ramero Inspecto a Mich sage! Calma meu frio olha só eu sei! Eu sei! Então, eu vou cantar! Ah, oh, oh, oh eu sou saque de vaca! FThat! O que é isso? 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 O que é isso?